A gente continua falando sobre saúde, mas vai para outras cidades da nossa área de cobertura. Manhuaçu, o município ultrapassou os 7.900 casos confirmados de dengue. É o que diz a Secretaria Municipal de Saúde. E o Miguel Brás está acompanhando desde perto, tem detalhes. Miguel, a dengue é uma realidade que as pessoas não estão se dando conta. Veja bem, Manhuaçu em colapso, né Miguel? É verdade, Nico. Para ser mais preciso, são 7.941 casos de dengue. Já os casos de chikungunya são 111. Infelizmente, seis pessoas morreram e outras seis mortes sob suspeita da doença estão sendo investigadas, como informou a Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu. A pasta ainda informou, Nico, que todas as ações para o combate à proliferação das arboviroses do Aedes aegypti estão sendo intensificadas, tanto nos bairros quanto nos distritos. Também está sendo feita a aplicação de inseticidas. No caso, os agentes de endemias também estão frequentando as residências, estão visitando as residências com mais frequência. Mas a Secretaria Municipal de Saúde também pede a colaboração da população para ajudar a exterminar esse caso, esses números lá na cidade. Isso porque colaborando, não deixando vaso com água, cuidando dos telhados, das lajes, fazendo aquelas ações preventivas para prevenir, logicamente, a proliferação do Aedes aegypti. Portanto, a gente segue acompanhando esses casos lá na cidade de Manhuaçu. Então, essas são informações da pasta municipal, constam no boletim epidemiológico, portanto, 7.941 casos de dengue confirmados e 111 de chikungunya. Seis pessoas morreram. Nico? É triste, né? É triste. E serve, né, Miguel? A partir do que você relata sobre o Manhuaçu, serve para todos nós aqui, né? As demais cidades da nossa área de cobertura, né? Obrigado, viu, Miguel? Miguel Brás!